Fala, meu povo! Bem-vindos ao terceiro episódio da Maratona de Sex Education, segunda temporada, esta temporada que só dá tapa na nossa cara. Nossa, é textão em cima de textão, é acontecimento em cima de acontecimento, é impressionante. É coisa relevante em cima de coisa relevante e não para. Agora, se você chegou nesse vídeo caído aqui de paraquedas do YouTube, saiba que estamos fazendo uma maratona da segunda temporada de Sex Education no canal. Somos desses. Os links dos dois primeiros vídeos estão aqui na descrição e você vai encontrar os comentários dos episódios 1 e 2 e 3 e 4. Aqui nesse vídeo a gente vai comentar os episódios 5 e 6. Eita! Além disso, tem resumo da primeira temporada também, o link está aqui na descrição. Deguste todos os conteúdos deste canal incrível que vos fala. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Porque como você muito bem sabe, se tem sexo no título e se fala de sexo no vídeo, o YouTube desmonetiza. Para! Eu estou trabalhando aqui para quê? Para compartilhar nossos pensamentos. É, como eu diria, é doação. Gosto de conhecimento. Hoje é doação de bate-papo. Basicamente é isso. Bom, terminamos agora os episódios 5 e 6 da segunda temporada e eu tinha razão. É isso que eu preciso dizer. Fim do vídeo. A Cris fez esse vídeo para isso. É isso. A Ola está envolvida emocionalmente com a menina e a menina também só está resistente. Elas estão ali no aferro. Ah, a outra menina. Rola uma química. A Ola tem sonhos eróticos. Sim. Como você falou que ela teria. Caraca, cara. Você é muito insuportável quando você acerta. Mas não quer dizer que a outra menina tem que responder. Não, ninguém é obrigado a nada não. Mas ali ficou muito evidente que existe uma química. Sabe quando eu falei que a Ola não tem química com o Otis? Com essa menina ela tem. Ah, entendi. Rola uma química. Tem um negócio ali que você fala... Funciona. Está ali, ó. A vibe está acontecendo. Sabe? Está acontecendo. Elas combinam muito. E elas se respeitam. Elas se gostam. Não é fofo. É o tipo. Eu achei que ela teve uma possibilidade ali porque... De não ser com ela. Como assim? Eu acho que ela... Eu não sei, assim. Mas eu acho que, tipo, numa trajetória de se encontrar, ela pode dar certo com outra pessoa. Não, eu gosto das duas. Eu acho a menina do Alien lá fofinha. Né? Dos tentáculos. Ela é fofa. Eu acho que elas combinam muito. E eu adorei ela pesquisando, sabe? Descobrindo que é pansexual. É verdade. Isso é legal. Que ela não se atrai pelo gênero, pela genitália das pessoas. Ela se atrai pelas pessoas. Então, se ela tiver afim de uma pessoa aleatória, ela simplesmente vai lá, sabe? Então, mas é por causa... Exatamente por isso que eu acho que ela vai dar certo com o cara do bullying. Eu não gravo o nome desse cara. Mas o cara do bullying, porque primeiro ele tava do lado dela quando ela descobriu a bissexualidade. Pansexualidade. Pansexualidade. E aí ele se interessou e se descobriu bissexual. Isso. E eles dois vão quebrar coisas. Eu acho que eles não vão ficar juntos. Eu acho que ela vai ficar com a menina mesmo, porque com quem ela combina. Ele não combina não, gente. Com ninguém? Não, eu acho que ele combina com o Eric, de verdade. Eles são fofos. E ele gosta do Eric do jeito que o Eric é, sabe? Isso é verdade. Ele não tem... Enfim, ele é estranho. Ok? Ele é agressivo. Ele é enrustido em diversos níveis. Mas eu gosto dele. Eu acredito. Eu tenho fé nele. Eu tenho... Alguém tem que gostar dele. É, exato. Esse alguém sou eu. É você, entendi. Entendeu? Eu acho que todo bully se transforma em bully porque sofreu. A gente sabe que o pai dele é um cara horrível. Exato. Que o relacionamento da casa dele era horrível. Exato. O pai não consegue fazer um reforço positivo com o menino. Então, mas esses dois episódios são episódios de pais horríveis. São pais horríveis. Não é? É impressionante. Porque o pai dele é horrível. O pai do Otis é horrível. É. Na verdade, assim. Vamos ser honestos aqui de uma vez por todas com relação à paternidade e maternidade. É difícil demais. É outro ser com outro cérebro. Não é um anexo do seu cérebro. Se fosse um bichinho programável, seria simplérrimo ser pai e mãe. É verdade. Mas é outro cérebro com outros gostos, com outras crenças, às vezes, assim, naturalmente. Às vezes, eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe é muito religiosa. Eu lembro quando eu era adolescente, depois de fazer primeira comunhão, crisma, esse rolê todo, que eu virei pra minha mãe um dia, aleatório, no meio do nada, e falei, eu não sou mais católica. Aí, minha mãe falou, ó. Aí, eu falei, não sou. Aí, ela, por quê? Aí, eu falei, não sei. Eu quero experimentar religiões antes de dizer qual é a minha religião. Oh, é interessante. Porque é muito fácil você me dizer que eu sou religiosa e católica e tudo mais. Quem disse que eu sou? Aí, eu lembro que ela ficou claramente confusa. E eu também. Não, por quê? Porque tu tinha razão. E eu também. Mas, cara, lidar com isso em todos os níveis da existência é muito difícil. É. Você cria e você vai à sua imagem e semelhança, agregando valores, depositando tudo que você acredita. De repente, o bichinho explode e fala, não, quero mais nada. E você fica, não sei o que fazer, terapia. É isso. É. Não dá, sabe? É muito difícil, gente. É muito difícil. Entendo que seja prazeroso, recompensador, você se sente uma pessoa completa. Se a sua vida passar a ter sentido, não existe nada mais incrível. Acredito em tudo isso. E é isso que me faz ficar focada aí. Mas é muito difícil. É bem difícil. Eles erram sem saber por que eles continuam vivendo. É. Eles são pessoas ainda em evolução, sabe? São pessoas divorciadas, pessoas que estão tentando reconstruir suas vidas profissionais e pessoais e emocionais. Mas como que você agrega se você não tá ainda completo? Exato. É muito difícil. Eu sou solidária aí aos pais e mães, cara. É muito difícil. É, tem as mães do Jackson também, né? A mãe que força ele a nadar. E sabe, às vezes é uma coisa assim... Eu lembro quando eu troquei de emprego e fiz todas as minhas decisões escalafobéticas que os meus pais queriam entender por que que eu era assim. E dá pra entender. Eles investem. É. Eles acreditam em alguma coisa. Eles estão ali, ó. Fieis a você. Então, nesses casos, é bom ter uma mãe questionadora. Eu sou muito questionador. A minha mãe é extremamente questionadora também. Sim. E eu percebi que eu tinha a minha opinião respeitada sempre que eu questionava por a gente ser muito parecido. Uhum. A gente, tipo, teve um relacionamento de adolescência de complicado, né? E de início de fase adulta também. Mas foi interessante porque hoje eu vejo as pessoas da minha idade relatando como os pais criaram. E eu vejo em séries e filmes como... Minha mãe foi completamente diferente porque como eu era muito persistente nas coisas que eu queria, eu só tinha que explicar direito e ela não se metia. Mas, assim, eu nunca vacilei. Então, assim, foi fácil pra ela ir acreditando, né? Uhum. Eu lembro que a minha mãe perguntava pra mim, toda vez que eu fazia alguma coisa que era completamente fora do que eu deveria fazer, ela perguntava por que que eu precisava experimentar tantas coisas e viver tantas coisas que ela já tinha me adiantado que ia dar errado. Ela falou, mas eu já não te falei que isso ia dar errado? Por que que você foi fazer? Aí eu falava, e sempre falei, desde nova, eu falei porque eu preciso sentir dando errado. Eu preciso sentir que eu não consegui. Não é porque tem alguém dizendo que eu não vou conseguir, que eu não vou tentar. Eu vou tentar. Tipo, óbvio que isso é ruim em várias coisas e bom em várias outras, porque tem coisa que dá certo. Mas hoje, ela transformou essa percepção que ela tinha de mim em... A Cristiane é muito ousada. A Cristiane é muito corajosa. A Cristiane não tem medo. A Cristiane tenta. Ela se joga. Então, eu acho que é um processo de crescimento e evolução dos dois lados. Exato. Você tem os seus conceitos e os seus valores. Seu filho cresce. Cria também os valores e os conceitos deles. E chega um momento que vocês trocam. Vocês se acrescentam um ao outro. Vocês vieram juntos na Terra para se apoiar. Não é só para um mandar no outro. Exatamente. Então, eu acho que essa série consegue muito demonstrar isso. Como que pais podem se descobrir infelizes no casamento e tentar ser feliz. Porque nunca é tarde para ser feliz. E no quanto que isso afeta na educação dos filhos, essa infelicidade dentro de casa. O tempo todo, né? Falta de amor, sabe? Falta de toque, falta de carinho. Eu lembro que a minha mãe falou com você uma vez que achava o meu namorado antes do panda muito estranho. Porque ele não tinha demonstração pública de carinho. E ela acha muito bonito que ele faz demonstração pública de carinho. O tempo todo. E ela me falava isso. E eu não acreditava. Porque eu estava dentro do relacionamento. E isso é muito engraçado. Que hoje eu olho e falo, caraca. É. Ela tinha razão. Só que naquele momento eu não enxergava isso. Então é um aprendizado tudo. A gente troca o tempo todo com eles. E esse retorno também é um aprendizado. É. Todo mundo está aprendendo o tempo todo. Essa que é a verdade, né? A gente cresce e a nossa fase de adolescente. A gente acredita que todos os adultos já sabem tudo. Não sabem. Porque eles pré-determinam aonde a gente tem que ir. O que a gente tem que fazer. Então a gente já sabe que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe. É. No momento que a gente realiza. Que está todo mundo no mesmo balaio de não saber de nada. É muito bizarro. É muito maneiro. Não, e a série mostra isso muito claro, né? Muito. É muito legal ver a mãe do cara que faz bullying. Que eu não lembro o nome dele. Do Adam. Do Adam, é. O menino é o Adam. E é a mãe do Adam, ela reaprendendo, se divertindo. Rindo, né? Ela não ria há muito tempo. É. E assim, ela foi uma prisioneira do ex-marido dela por anos. E é muito fácil a gente ver uma história onde existe essa separação de pessoas que são mais velhas. No momento que uma volta por e fala, vamos voltar. Existe um plugue ali de que vai voltar. E no momento que ele falou isso pra ela, ela falou, cara, não. Chocou, me chocou. Eu falei, ih, não esperava por ela. É. Mas cara, eu vou te dizer que tanto esse ator que faz o pai, quanto o Adam, o menino, eles têm uma cara muito sofrida. É. Eles me impactam muito, os dois, assim. Eles são muito parecidos, assim, fisicamente, né? É, e eles me deixam muito impactada, assim, com o quanto eles são genuinamente pessoas sofridas. É. E longe de mim querer ter pena de pessoas que fazem bullying. Mas o bullying, ele é uma consequência de uma quantidade de acontecimentos também. Que é a responsabilidade da sociedade que tá no entorno dele. Então, é muito complicado você ver, assim, que o menino tem recuperação, né? Mas o pai não, assim, o pai não quer. Ele decidiu que não quer se recuperar de nada. Ele quer continuar sendo um cara ruim mesmo. E é aquele negócio, né? Ele é tão oprimido nas próprias decisões dele. Que quando a esposa, ele perde todo o controle que tem ao redor da esposa. Ele perde o controle da escola durante a temporada toda. Ele tá perdendo o controle da escola pra mãe do Otis. Aí, em casa, a mãe do Otis também, teoricamente, afeta. Tira o controle dele. Tira o controle dele da esposa e a esposa se... E aí, o filho já tá descontrolado desde a temporada anterior. Sim. E aí, ele tá sozinho. E ele sente aquela raiva. E aí, ele lê sobre ele. Que a gente não sabe, né? O que tava escrito ali. Mas aí, ele vai e faz a cópia. Tipo, ele pega todo aquele ódio e transforma em ação. Como o Adam faz, né? Sim. Ele pega toda a trava dele social e transforma em ódio. Tipo, é muito... Eu tô copiando como o meu pai faz, sabe? Como o meu pai age. É bizarro. Mas, não sei, assim, eu fico muito... Enfim, muito preocupada. Eu acho que isso é natural pra quem não é mãe, pra quem não é pai ainda. Olhar pro futuro e pensar, meu Deus, sabe? É uma folha em branco. O que eu faço com isso aqui? É muito difícil. Mas eu acho que se não fosse instintivamente bom e natural mesmo, assim, não aconteceria. Ah, a humanidade já teria acabado já faz tempo. Há muito tempo. Então, eu acho que a gente sempre tem a chance de acertar, né? Assim como esses pais estão tentando, todos em processo de recuperação. E aí, a gente tem a grande festa. O episódio da festa. Bizarro, né? Que é uma loucura, assim. Mas eu acho que agora, talvez... O Otis entenda que ele é só um adolescente. Ele não é dono da verdade. Ele comete muitos erros também, erros que talvez ele aconselhasse os outros a não cometer. E é muito interessante a gente ver essa virada no jogo. Ele sai da cadeirinha de herói um pouco e assume o seu papel de homem privilegiado. Que tem ali, enfim... Que acha que domina a situação e que pode ofender as pessoas e que vai ficar tudo bem. Não vai. Assim, os privilégios que ele ganha na vida é por ele ser muito preocupado. Despreocupado. Em um momento que toda a sociedade força ele a se despreocupar, ele fica mais privilegiado ainda. Porque que filho que vira pra mãe e pro pai e fala assim... Eu vou reunir alguns amigos em casa e não volta pra casa não. Quando isso? É, mas lá nos Estados Unidos isso é bem comum, né? É? Aqui no Brasil não, mas lá nos Estados Unidos existe uma educação de que você realmente cria seu filho pra vida. Então, eles já começam a organizar a saída de casa aos 16 anos. É bizarro, né? É, eles já começam a criar essa independência, assim. Eles podem tirar carteira, pode fazer tudo. E só não pode beber, que aí é 21 anos. É a contradição da sociedade. Mas com 18 anos, assim, eles querem que todo mundo vá embora. Pra faculdade, quinto dos infernos, você se vira aí, mas tu vai. Pra algum lugar tu vai, sabe? Mas eu acho que foram dois episódios bem reveladores, principalmente pra Maeve e pra Ola entenderem que elas não podem depender emocionalmente daquele garoto ali. Ele pode ter, sei lá, o seu charme num determinado nível, mas não faz sentido elas brigarem e elas ficarem dependentes dele de alguma forma. E aquela festa é muito reveladora por isso. E outra coisa que eu achei muito legal também é a conversa que aquele menino popular que é homossexual tem com o Rahim, que é o namorado do Eric, que eles estão falando sobre a Xuca, né? Que é um procedimento que você tem que fazer antes da relação sexual. E é muito engraçado que ele fala assim, não, mas eu não quero conversar sobre isso com o meu namorado. Aí ele fala, cara, se você tá pronto pra transar com o seu namorado, você tem que estar pronto pra conversar sobre isso, porque faz parte do processo. E eu acho muito bonito como o Sex Education consegue... Educar sexualmente. Educar. De forma tão simples e didática, sabe? Do tipo, cara, é um processo. Você não pode ter vergonha de parte do processo. Você tem que conseguir tudo. Você tem que conseguir conversar. Transar não é resolver um problema, transar é... Não é mecânico, né? Não, é parte de uma relação. Existe uma confiança entre aquelas duas pessoas. E são tantas entrelinhas ali naquela conversa que eu acho muito legal, assim, como que eles conseguem ser fofos. E gostaria de enaltecer o fato de ter um cadeirante nessa temporada de Sex Education. Com uma autoestima incrível. Também prejudicada emocionalmente por conta dos pais, assim como a Maeve. Mas, ainda assim, eu achei uma representatividade muito bonita da série, assim. De colocar um jovem ali mentalmente ativo. E eu acho que isso é muito legal. Ele fala isso pra Maeve, porque ele precisa verbalizar, porque a sociedade não entende. Ele fala, gente, se o meu cérebro inteligente continuar mais um dia dentro de casa, eu vou enlouquecer. Eu preciso ir pra uma festa pra qualquer lugar. E eu achei muito legal, assim, isso. É muito bonito, assim. Foi muito bonito. E, assim, tudo a ver os dois. Não por causa dos problemas, mas porque eles são muito sagazes, muito espertos. E aí você também... Engraçado, né? A série passa o tempo todo criando um chip na nossa cabeça do Watts com a Maeve. Sim. E aí chega nessa festa, ela destrói o chip e já tá lá a outra pessoa pronta. Não sei se vai rolar. Ah, cara. Eu ainda torço pela Maeve e pelo Watts. Não sei. Ele é... Ainda? Ah, não sei. Ele é boy lixo. Eu concordo que ele é boy lixo. Mas não sei, sabe? Eu tô há dois anos esperando isso já, gente. Há um ano, né? Esperando isso já. Mas ele ficou com a outra menina lá, a Patricinha de Beverly Hills, na festa. Será que vai dar certo aquilo? Enfim, veremos. Não, certo. Estamos indo para a reta final de Sex Education 2ª temporada. Faltam apenas mais dois episódios para terminar a temporada. Foi tão rápido. Espero que você esteja gostando da maratona de Sex Education aqui do canal. Boa. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e comentar. Afinal de contas, Sex Education não é monetizado pelo YouTube. Falamos de educação sexual gratuitamente nesta plataforma que nos apresenta. Quanto mais comentário, melhor. Beijo. Obrigada por estar assistindo a nossa maratona e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.